Música Reino, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Vem comigo! E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde eu sou É, pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem ação É, pra lá que eu vou Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde eu vou É, pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou É, pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde 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 eu vou Cidade Sol, showzaço A galera adorou Samuel, show, parabéns Muito legal Valeu, cara O que a gente queria era isso aí Levar alguma coisa de energia boa pro público E foi o recado que a gente deu aí Correto? E Espírito Santo, paz de 2008 Pra nós é muito legal Vocês também estão fazendo parte dessa campanha Junto com a gente, né? Muito importante o projeto, cara Muito, muito, muito Inclusive eu admirei muito sua iniciativa No início disso tudo, né? E tá aí o resultado, né, cara? Daí pra melhor Trabalho, segurança e paz Pra pra gente seguir em frente sempre Se Deus quiser Vocês vieram prestigiar esse movimento Hoje no Dia Internacional do Trabalho Prestigiar esse show que a CUT está nos proporcionando? Sim, nós somos representantes Os sindicatos comerciários de Cachoeiro Eu sou diretora, a Sônia também é diretora E a liderança, o Ivanildo aqui lá de Alegre Trouxemos os trabalhadores em três ônibus De Cachoeiro e Alegre Legal A gente daqui um pouquinho Nós vamos fazer um show aqui também Que se chama Espírito Santo Paz 2008 Vamos ver se a gente já Se vocês gostaram Nós vamos dar um jeito de levar lá pra Alegre também Com certeza Eu já conheço o Guilherme Eu já conheço o Guilherme Lemos Que esteve a... Eu já cumprimentei Ele esteve tocando no Dia Internacional da Mulher No Shopping Cachoeiro Eu já conhecia Ele fez o cover do Renato Russo E eu gosto muito dele Eu moro na rua Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa que vem Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou a cor da água Sou o meu de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas vocês não entendem Seu pai não entendem